Uma câmera de segurança registrou atropelamento. O cachorrinho atravessava a rua quando surge o carro. Repare que o animal para de caminhar quando escuta os barulhos da buzina do veículo. O carro para por alguns segundos. O motorista segue buzinando. Quando o cachorro resolve voltar para o outro lado da rua, o motorista do carro também vai e acaba atropelando o animal. Repare que em um primeiro momento o motorista do carro não desce para ajudar o cachorro. E um motociclista que passava pelo local para e acorde o animal. Vizinhos começam a sair das casas para ver o que estava acontecendo. Depois de mais de um minuto do atropelamento, que o motorista do carro desce para ver o cachorrinho. Ele pega o animal pelas patas traseiras e o larga na calçada. Depois vai embora, como se nada tivesse acontecido. Assim que nós recebemos o vídeo, a polícia já começou as diligências no sentido de localizar e identificar quem é o motorista que estava no veículo. Nós já identificamos o veículo, o proprietário do veículo, o motorista, e faremos logo em seguida a intimação dele para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos. O vídeo do atropelamento gerou uma discussão nas redes sociais. Algumas pessoas defendem que o motorista do carro atingiu o cachorro ao tentar desviar dele. Outras pessoas entendem que o homem atropelou o animal de propósito. É justamente essa situação que a polícia civil quer esclarecer. O vídeo do atropelamento já está passando por uma análise técnica da perícia criminal. Se for comprovado que o motorista do carro atropelou o cachorro intencionalmente, ele vai responder pelo crime de maus tratos a animais. Caso fique comprovado que não, que ele foi tentar desviar e acabou que foi acidental, não se configura o crime. O crime de maus tratos exige a intenção de você causar dor, sofrimento ou a morte do animal. Embora não seja crime, não isenta a pessoa de prestar socorro, de arcar com as custas em relação ao tratamento do animal. Nesse caso, especificamente, a pessoa que atropelou não prestou socorro ao animal. O socorro foi prestado por terceiros que levaram o animal até uma clínica veterinária, mas ele não resistiu e acabou vindo a óbito na data de ontem. Maltratar qualquer tipo de animal é crime. A pena é multa, mas prisão de três meses a um ano. Mas quando se trata de cães e gatos, a pena é mais rigorosa. Prisão de dois a cinco anos. Prisão de dois a cinco anos.